Bem-vindo ao canal Opa da Oneplay, quem fala com vocês é Opa da One. E galera, vamos lá, temos aqui algumas notícias. Free Fire ultrapassa a receita de 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares, 4 bilhões de reais, né? 4 e pouquinho, deixa uns pouquinho pra receita. 4 bilhões de reais. Essa é a receita total de Free Fire no mundo todo. Ele acabou de bater 1 bilhão de dólares de receita. Isso segundo o site Eurogamer. Só que essa não é a única conquista deles também não, hein? Eles também têm a conquista de ser o jogo mobile que mais gerou receita no sudeste da Ásia e na América Latina durante o terceiro trimestre de 2019. Mais de 450 milhões de pessoas já baixaram o título e 50 milhões de pessoas jogam diariamente... Cara, eu não sabia. 50 milhões de pessoas jogam diariamente Free Fire. Meu Deus do céu. É muita gente jogando simultaneamente. Bom, mas o que você pode esperar, né? Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei sobre o recorde que Free Fire bateu de espectadores no YouTube, que foi aqui na final do Brasil no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. 1 milhão de pessoas assistiram pelo YouTube a final de Free Fire. Sabe o que é 1 milhão de pessoas assistindo uma final de um campeonato de games? É um negócio insano. É um recorde. É um negócio realmente muito absurdo. E Free Fire tem conquistado. Eu vou até dar uma chance pra Free Fire de novo. Eu joguei no comecinho, eu tenho o embalador aqui, eu joguei no comecinho. E eu, sei lá, eu não gostei muito não. Mas eu vou dar outra chance, eu vou ver como é que tá isso agora. Mas realmente, não podemos menosprezar. Óbvio que não. Nunca nada nem ninguém. E muito menos alguém que consegue uma marca absurda de faturar 1 bilhão de dólares com games. Especialmente mobile. Parabéns a Free Fire. Parabéns a todos que jogam Free Fire. Todos que contribuíram com esse grande sucesso mundial. E agora um rumor que eu tô muito contente com esse rumor. Estou muito feliz, diga-se de passagem. É o seguinte, hein. Rola aí uma história, um rumorzinho, que é Insomniac. Insomniac Games, que produziu Spider-Man 1, já está produzindo, já tá lá nos codificando Spider-Man 2. É Marvel Spider-Man 2. Parece que foi vazado, revelado, não sei se é revelado ou vazado. Isso aí ninguém diz ainda. Pelo Iron Khan, que é um apresentador da Kinda Funny Gamecast. Gamecast e um podcast. Ele disse que Spider-Man 2 virá antes mesmo do que pensamos. Talvez Natal de 2021. Será sensacional. Eu tô muito feliz, gosto muito. Não usaria ainda Spider-Man 1, porque eu tô jogando muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tô trazendo todo o jogo aqui no canal pra vocês. Talvez vocês já tenham visto, talvez não. Mas eu tô trazendo aqui do meu jeitinho e do tempo que dá também. Mas parece que esse Playstation vai vir exclusivamente para Playstation 4. Ó que beleza. Claro, quem vai fazer um jogo para Playstation 5 em 2021? Quantas pessoas terão? Então, não sabemos ainda, né. Porque Playstation 5 tá complicado. Mas, fiquei muito feliz com o Marvel Spider-Man 2. Gostei muito do 1. Tô gostando. E você? Você gostou dessa notícia? Escreva aqui embaixo o que você achou. Essa notícia aqui é sobre o Playstation 5. É, é o seguinte. Tem muita coisa rolando na internet sobre o Playstation 5. Já falaram que vazou imagens do console. Já vazou, não sei. Cara, já vazou tudo que você possa imaginar. Eu acabei de ler uma aqui. Eu vou ver se eu trago. Eu não sei, não. Tem muita coisa que estão dizendo. Vazou, 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 vazou. Mas sabe que vazou mesmo? Vazou, vazaram. Ou é tudo cascato e só clickbait? Eu não sei. Eu sei que tá uma loucura. E olha só. Essa aqui que eu vou ler pra vocês é mais bizarra de... Não é mais bizarra, mas é muito bizarra. Como assim, cara? Lojas já começaram a pré-venda do Playstation 5. What? Tá louco, cara? Como assim? Como que alguém vende... Brastel de Playstation 5? Como? Não, não consigo acreditar nisso. Isso é inconcebível. O que tem assim, na página das varejistas, das lojas, ela diz assim. Compre aqui já o seu Playstation 5 e dá um valor aleatório. Cara, minha pergunta é... Vamos dizer que ela coloque... Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez há um vídeo há um ano, um ano, dois anos atrás. Sei lá. Se ela falar assim, dois mil dólares, mas aí o console aparece por quinhentos dólares. Ela devolve o dinheiro ou em bolsa? O cara pagou. Na verdade, acho que já era, né? Porque, tipo, venda é assim, olha. Quanto vale esse produto? Eu digo que vale mil, outro vale dois mil e vale o livre comércio. Não, quer dizer... Que loucura, aí você já deixa reservado que você tem medo de acabar. Não, cara. O mundo tá muito louco. Louco quem vende, ou nem tão louco assim. Mas louco é quem compra ou quem reserva. Pra que eu vou reservar? Não, fala sério pra mim. Pra que que eu vou reservar? Eu não consigo compreender. Pra que que eu vou reservar um negócio que vai ser lançado daqui a um ano? Sabe lá Deus, se é que vai ser lançado mesmo daqui a um ano. Porque pode ter atraso, pode ter não sei o que, tem um monte de gueri-gueri. Pra que que eu vou desembolsar um dinheiro agora do negócio que vai levar ainda um ano? Não, cara. Realmente não dá. Eu não consigo compreender isso. Eu acho que isso é muita insanidade. Insanidade de todo lado. Quem anuncia e quem compra. Porque o cara... Sei lá, cara. Muita coisa pode acontecer. Mas eu sei o seguinte. Tá confirmado o Playstation 5 no final de 2020. Confirmado pela própria Sony. Pode atrasar? Pode. Pode vir antes? Talvez. Talvez venha pra uma Black Friday no final de 2020? De repente vem. Aí vai ser lançada onde? Estados Unidos, óbvio. Primeiro de tudo. Deve ser Japão e Estados Unidos, né? O Brasil já sabe. Daquele jeito. Vai chegar lá valendo 6 mil reais. Sabe lá Deus. Vamos ver. Vamos ver se até lá eu consigo comprar isso no lançamento. Ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Me siga no Twitter, Facebook, Twitch TV. Todas as redes sociais possíveis. Não esquece também de mandar esse link pro seu amiguinho. E não esquece de compartilhar também. Dá o RT lá no meu Twitter, pô. Compartilha no Facebook. Beleza? Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Um abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! E eu fui!